Olá, bem-vindos ao canal. Vou mostrar neste vídeo, como fazer uma edição de foto pelo celular. Usaremos apenas o aplicativo gratuito, PixArt. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, e ative as notificações. Já são mais de 600 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o app PixArt. Toque neste botão. Vá até, Fotos livres. Toque em, Ver tudo. Vá em, Pesquisar. Pesquise por, Yabai, Fundo, Brilhante. Escolha essa imagem. Vá na ferramenta, Adicionar Foto. Escolha a foto com a pessoa. Redimensione e posicione a imagem da pessoa. Vá na ferramenta Borracha. Toque na opção, Objeto, para o app fazer o recorte automático do fundo da foto. Use as ferramentas, Apagar e Restaurar, para fazer o recorte manual do fundo da foto. Vá na ferramenta. Pesquise por, Yabai, Smoke. Escolha essa imagem. Vá na ferramenta, Mesclar. Altere para o modo, Tela. Redimensione e posicione a fumaça. Toque neste botão aqui em cima, para duplicar a imagem da fumaça. Vá na ferramenta, Flipar e Girar. Toque nesta opção, para inverter horizontalmente a fumaça. Redimensione e posicione a fumaça. Vá na ferramenta, E-Sticker. Pesquise por, Yabai, Dual, Tone. Escolha essa imagem. Vá na ferramenta, Efeitos. Selecione a categoria, Blar. Toque duas vezes no efeito, Blar. Coloque o valor de desfoque no máximo. Vá na ferramenta, Mesclar. Altere para o modo, Sobrepor. Redimensione e posicione a imagem. Vá na ferramenta, Ajustes. Aqui você irá fazer alguns ajustes básicos. Através dessa ferramenta Ajustes, você consegue alterar a cor de qualquer imagem. Basta mudar o valor de matiz. Para finalizar, vá em Ferramentas. Depois em Ajustes. Vou deixar na tela os valores que usei. Toque aqui para salvar sua imagem. É isso então. Espero ter ajudado. Compartilhe este vídeo, deixe o like, e se inscreva no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Pode Bolsar! Nature do Minute. Se inscreve no canal. Eので Amongstar! Se inscreve no canal. Tae Se inscreve no canal! Se inscreve no canal.